Picadinho, olha que fácil pra você fazer. Então não tem desculpa pra você não fazer. A gente tá fazendo um programa especial da Swift, na Band, pra vocês. Hoje, usando várias carnes, a gente faz questão sempre de falar dos patrocinadores queridos, que não estão só esse dia e já estão há anos com a gente, sempre levando qualidade pra você em casa também. Aqui, ó, a gente pode... E pode escrever também no nosso Instagram, arroba The Chef com o Edu, e pode mandar a dúvida que você tem também, que a gente pega, certo, Rê? E amanhã a gente tira. Aqui o picadinho, que se você quiser fazer pra sua mãe vai ficar delicioso também, ó. A carne, a cebola, o alho. Minha avó colocava o... Ela deixava o alho no óleo e deixava na geladeira. Ela picava já pra semana. Parecia que era pro mês, que ela fazia um pote desse tamanho, Marcão. Desse tamanho, o negócio de alho. E ela punha óleo porque era pra não espirrar, porque ela falava que tinha muita água. Minha mãe pediu, vou colocar aqui nesse picadinho, ó, um pouquinho de vinho tinto. Mãe, dá uma afastadinha aqui, se de repente tem um pouquinho de álcool aqui. Essa semana o Lucas quase colocou fogo aqui, né? Aí, ó. Lucas, não foi você? Eu. Ah, fui eu mesmo. Ó, aqui ó, um pouquinho de vinho. Aqui tudo que tá errado, Denis, fala que é você. Pode botar, pode botar, não tem problema nenhum. Tá bom aí? Olha... Acho que tá bom. Aí, vamos colocar batata. Batata pode? Pode ser? Você decide. Crua? Tá crua. A gente põe a batata antes, porque ela vai demorar um pouquinho mais pra cozinhar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você tira daqui, põe pra cá e você aproveita 100%, ó. E você pode vir cortando aqui assim, ó. Dois, três, quatro. Tá bom aqui. Aí, colocamos os aspargos aqui, ó. Aí, quatro de novo? Olha a qualidade desse produto, ó, pra você fazer. Perfeito, porque já tá limpo, já tá agitapando direto, não precisa fazer nada. Não precisa limpar, é prático. É. Eu tô adorando. Já vou fazer um risoto com esse aspargos também. Você pode fazer os seus cardápios, mãe, lá em Paraty. Você pode fazer. Aliás, ela faz, viu? A gente precisa abrir uma Swift lá em Paraty. Ela faz, ó. Eu sou fã. Anota aí, por favor, ó. É verdade. Vamos anotar, vamos fazer um pedido especial, pessoal. Ela ajuda até a cuidar da loja. Ela ajuda até a cuidar da loja. Porque o que pedem os produtos pra ela, lá, ó. Aí, aqui, tá bom assim pra você de aspargos? Perfeito. Aqui, a gente deixa pra outra receita, ó. Separamos aqui e usamos pra outra receita. Aí, ali, a gente pode colocar um outro item que tem também, que é bacana. Aqui, tomatinho, você quer? Vamos, tomatinho, uma delícia. A gente, minha mãe põe em tudo. Adoro. Molho de soja. A gente pode colocar aqui. Ah, que bacana. Então, cuidado com o sal. Aí, a gente pode colocar molho inglês. Molho inglês. Tô falando porque é verdade. Ó, você pode colocar aqui. E o aroma, o sabor, você vai sentir. E minha mãe faz. A gente fazia, minha avó fazia. Olha só que coisa. Ela fazia o caldo com os ossos, tudo. Demorava pra fazer. Nossa, uma hora. Ela ficava uma hora. Ela punha aquilo. Mãe, ela punha aquilo lá. Ficava quatro horas queimando. Duas horas. Os ossos queimavam, ela deixava o osso queimar, tostar. Aí, ela tirava aquele fundo pra fazer o molho madeira. Verdade. Né? Ela punha o vinho madeira, tal, e saía. Demorava, mas demorava. Aqui é muito mais prático, meu. E gostoso. Verdade, ó. Ratatouille, você tira daqui, põe direto pra cá. Aí, ó. Mesma coisa. Não sobra nada, ó. Perfeitinho. Aí, você faz o seguinte. Ó. Você dá uma passadinha, assim, no azeite. Aí, você faz cuidado com a pestana pra fazer isso em casa, que o fogo aqui é mais forte. Por conta do azeite, dá essa tostadinha. Eu vou usar uma farofinha. Olha que acompanhamento legal. Uma farofa de ratatouille. Vocês já comeram farofa de ratatouille? Alguém já experimentou? Ó, que legal. Você pega o ratatouille e pega a farofa pronta. Aí, você dá essa passadinha. Ó, minha mãe já afastou de novo. Já afastou. Aí, você... Tá bem, hein, com essa mão. Oi? Tá bem com essa mão. É porque é outra, mãe. Não. Tá... Mas tá melhorando. Ah, não. O que eu fazia com a outra mão, tá certo. Tá, mas tá tudo bem. Olha que legal isso aqui. Cebola crisp, ó. Então, ó. Qualquer um consegue fazer. Não tem desculpa pra não fazer. Sim. É? Farofinha. Ó, farofinha. Eu vou pôr mais esse crisp aqui, ó. Posso falar? Gostei tanto dessa receita aqui, ó. Farofa com crisp de cebola e ratatouille. Um, dois, três. Foi. Oi. Aí, ó. Daqui pra cá. Ó. Olha que lindo que tá. Meu Deus, lindo. Maravilhoso. O picadinho tá pronto. Nossa, deu na medida certa, meu. Ainda bem que eu não medi. Se eu fosse medir, eu não ia colocar. Ó. Olha o picadinho. Maravilhoso. Ó. Fácil de fazer, hein? Qualquer um consegue fazer. Você já faz um esquema, tudo que você vai cozinhar, né, mãe? Nossa, é uma delícia. É maravilhoso. Eu tenho uma loja perto que eu vou sempre... Ah, a loja é sua, da Swift? Não. Eu tenho... Eu vou... Ah. Não, porque eu pedi pra ter... Eu pedi pra ter franquia e não consegui, senão a gente vai... Eu vou numa loja da Swift, que é vizinho, muito próximo, onde a gente trabalha. Ah, bom. E compro os produtos maravilhosos. Eu adoro.